Olá, muito boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Hoje é o Dia Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Você já parou para pensar que peças de roupa e acessórios que você utiliza no seu dia a dia podem ter sido produzidos por pessoas em situação de trabalho escravo? Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje aqui no Cidadania a Inês Hospid. Ela que é coordenadora do Setor de Fiscalização do Trabalho Rural, da Superintendência Regional do Trabalho, aqui do Rio Grande do Sul. E sempre no início do programa, eu saliento, você aí de casa, você é nosso convidado. Participe do Cidadania através da nossa página no Facebook, facebook.com.br cidadania.tv Ou também através do nosso telefone, 3230 1530. Participe com a gente, a gente está esperando a sua participação, a sua pergunta, a sua sugestão aqui para o programa. Muito boa tarde, Inês. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao programa. É um prazer. Muito obrigada pela presença. A escravidão aqui no Brasil já foi abolida, supostamente, em 1888 com a Lei Áurea. Mas ainda hoje a gente pode falar em trabalho escravo no Brasil? Pode. Por incrível que pareça, e é lamentável ao mesmo tempo, nós encontramos esse tipo de trabalho escravo. É claro que ele mudou muito do trabalho escravo que nós tínhamos lá por 1500 e o trabalho escravo que nós temos hoje. O que que acontece? Os trabalhadores são arregimentados fora do seu local de residência, são trazidos para prestar um tipo de trabalho que pode ser a agricultura, mas também nós estamos encontrando na área da construção e confecção. Aqui no estado nós não pegamos em confecção. Agora, construção, em novembro nós tivemos um resgate. Como é que foi esse resgate? Tivemos a informação, a maior parte é denúncia, né? Tivemos a informação que teriam trabalhadores oriundos de outros estados e eles estariam trabalhando há em torno de 40 dias já e não tinham recebido salário e não tinham recebido salário e estavam com acomodações assim que não obedeciam à legislação. Então, a gente foi fazer essa fiscalização e realmente constatou que os trabalhadores estavam em torno de 40 dias trabalhando, não tinham recebido salário após 30 dias de trabalho, ou então no fim do mês, né? E as condições de alojamento não obedeciam o que a legislação determina. Condições precárias de alojamento, como é que era? Com certeza. Eram 17 trabalhadores que vieram da Paraíba, do Maranhão, né? Para a construção de um silo e, inclusive, eram profissionais caldeireiros e pessoas, assim, já de uma formação profissional melhor, né? Mas tinham trabalhado, não tinham recebido salário e a condição do alojamento era impossível permanecer, era degradância mesmo. Como é que é caracterizado, assim, num âmbito mais geral, esse trabalho escravo contemporâneo? Então, no Código Penal, nós temos elencado o que seria o trabalho escravo, né? A condição de degradância acontece por diversos fatores. Por exemplo, falta de pagamento, jornadas extensas, condição de alojamento inadequada, tarefas muitas vezes superiores à condição do trabalhador, jornadas extensas, né? E é difícil, no primeiro momento, a gente conseguir identificar. Logo que tu começa nesse trabalho, a gente sente uma certa dificuldade de dizer, mas o que é degradante? O que eu vou usar para caracterizar esse tipo de trabalho? Mas, no decorrer dos trabalhos que a gente vai fazendo, a experiência vai contando muito. Não se trabalha sozinho, se trabalha em equipe e a opção por considerar um trabalho degradante é sempre decidido pela equipe, né? Como que se faz uma votação, se ouve todos os colegas e é óbvio que como existe a coordenação, se no caso fica meio que empatado, a coordenação desce. Vocês ouvem também o trabalhador, a pessoa que está nessa situação? Como? Vocês ouvem também o trabalhador, a pessoa que está nessa situação de trabalho? Com certeza, você vai analisar depoimento dos trabalhadores, a entrevista que tu faz com eles, você vai analisar as condições de alojamento, as condições de alimentação, a questão da água potável, a questão dos equipamentos de proteção dos trabalhadores, né? Todos são tópicos que têm que ser analisados para você firmar a convicção da degradância do trabalho. É uma coisa assim, delicada, sutil, até por conta de todas as implicações que traz, né? Porque para o empregador, por exemplo, embora ele tenha ampla defesa dessa situação, no momento que se esgotam todos os tipos de recurso, ele sofre sanções, ele vai para uma lista que se chama de lista suja, ele vai para uma lista suja, ele vai ficar no mínimo dois anos, não vai poder ter financiamentos de bancos, de governo, né? Então, ele tem uma série de restrições. O trabalhador, por sua parte, quando nós resgatamos, nós, primeiro momento, o que se faz? Se retira do local de trabalho e do local de alojamento, né? Se coloca em outro local. Muito bem. Aí se passa, nós temos tabelas que se inserem os dados do trabalhador, vai dar o montante da rescisão. Se faz, olha, aqui no Estado, nas ações que nós tivemos até agora, nós sempre conseguimos que o empregador honrasse o compromisso da rescisão dos trabalhadores. Agora, em outros Estados, existem ações que não acontecem, né? Não acontece pagamento. Bom, o que que tem? Essas ações de fiscalização do trabalho escravo, de uma certa forma, elas estão ligadas ao nosso trabalho rural. Agora, nós estamos vendo em São Paulo notícias de carvoaria, de confecções, né? Aqui no Estado, o que nós tivemos de resgate de trabalhadores foi na área rural de corte de madeira e tivemos na construção. Agora, em questão de confecções, outra área, não. Uma tendência que nós estamos notando agora é que com esse fomento da construção civil, que está aumentando muito a necessidade de trabalhadores, estão vindo muitos trabalhadores de outros Estados. No momento que tu traz o trabalhador, muitas vezes existe uma promessa de valores que não são cumpridos, de alojamentos inadequados. Então, aí é que nós entramos no Ministério do Trabalho, através da nossa equipe, em via de regra de fiscalização rural, que vamos identificar realmente se há essa situação, né? Tá certo. Eu gostaria de lhe convidar, Inês, e convidar também você de casa agora a acompanhar uma campanha que foi feita pelo Ministério Público para a erradicação justamente do trabalho escravo. Ainda não é nunca. Ainda não. É a coisa que a gente vai dar. Ainda não. Ainda não. Ainda não. É a coisa que a gente vai falar. A CIDADE NO BRASIL Está aí uma importante campanha, Inês, a gente já vem conversando, queria saber de ti agora, como é que estão os números de resgate de trabalhadores em situação de escravidão no Rio Grande do Sul, como é que vocês têm contabilizado isso? Temos, temos contabilizado. Se nós, por exemplo, nós tivemos, entre 2012 e 2013, tivemos oito resgates. Em novembro de 2012, nós fizemos um resgate na região da Ivacania, que eram 42 indígenas, sendo que nesse número existiam 17 mulheres e 9 menores, sendo que 4 menores eram menores de 16 anos. E os outros, de 16 a 18. O ano passado, nós tivemos duas ações de resgate. Uma ação, aliás, é muito interessante as duas ações, 17 trabalhadores em cada uma. Numa delas tinham duas mulheres, era uma, como é que é, colheta de moranguinho, né? Então, ali nós tivemos 4 menores também, sendo que um menor de 13 anos. Quer dizer, menores que também estavam fora da escola, fora de qualquer condição. É, eles, infelizmente, né? Essa época, assim, de férias, sempre é uma época que me preocupa. Por quê? Porque o agricultor, quando ele é contratado, ele é contratado por produção, né? O que que acontece, então? Vai a mãe e os filhos, independente da idade, vão trabalhar para aumentar essa produção, né? E é uma tarefa que cabe ao Conselho Tutelar, não permitir o trabalho do menor, ao Ministério do Trabalho, com a cooperação do Ministério Público do Trabalho. Mas, infelizmente, tu chega, mas tu não chega em todos os lugares que é necessário, né? Então, é assim, ó, infelizmente, tu não tem o resultado que tu gostaria de ter, chegando em todos os lugares que realmente fossem necessários. Porque é uma exorbitância, é um absurdo você ouvir falar em trabalho escravo agora, né? Em pleno ano 2014, né? Exato. Eu vou lhe pedir licença um minuto, a gente já já continua conversando, agora o Cidadania vai fazer um breve intervalo e nós já voltamos.